Um acidente hoje cedo interditou a BR-060 em Alexânia, região leste de Goiás. A repórter Denise Parreira está de volta e tem os detalhes. Com você, Denise. Michelle, pois é, foi uma carga de algodão que tombou, estava em cima de um caminhão. Essa carga acabou caindo na rodovia. O caminhão saiu de Anápolis com destino a Campina Grande, na Paraíba. Nós temos aí vídeos enviados pela Polícia Rodoviária Federal que mostram como ficou a situação da pista. A carroceria do caminhão ficou ali atravessada entre os dois sentidos da rodovia. Os fardos de algodão se espalharam de um lado e também do outro. Por conta dessa carga que ficou espalhada e é altamente inflamável, foi preciso interditar uma das pistas nos dois sentidos da rodovia. Então o trânsito ficou em pista única, tanto para quem ia de Anápolis a Brasília, e também no sentido contrário, de Brasília a Anápolis. A suspeita da Polícia Rodoviária Federal é de que essa carga tenha sido mal acondicionada e por isso acabou tombando. Como o algodão é um material que pega fogo com facilidade, a PRF então fez o monitoramento no local e também auxiliou no recolhimento desse material. Os policiais disseram que quando chegaram lá nesse local, nesse trecho aí, né, onde aconteceu o acidente, o motorista estava sozinho tentando retirar, recolher essa carga. E aí os policiais da PRF alertam, né, que isso não é recomendado, inclusive porque a pessoa pode causar um novo acidente ou até também se envolver, né, em um outro acidente, porque é preciso que o local seja sinalizado para que os outros carros, os outros veículos, né, que sejam passando ali pela rodovia sejam avisados do perigo, né, dessa interdição. Felizmente, ninguém ficou ferido nesse acidente e no final da manhã as pistas foram liberadas e o fluxo agora segue normal por lá. Michele. Tá certo. Obrigada, Denise.